A ditadura é um pé, olha, vocês não têm ideia do que era, não tem. Deu chegar em casa, minha casa tá toda pintada de vermelho, como se fosse sangue, e escrito comando de caça aos comunistas, isso é o mínimo, sabe? E tem gente que fala, não, era melhor, só quem não viveu pode achar que é melhor, não tem. A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam pela liberdade, mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura, uma ditadura revolucionária, comunista. Era uma ditadura militar, armada, qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira que se diz ter combatido pela liberdade, mente. A esquerda brasileira que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defende a democracia, nenhum, nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe, né? Comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos, né? Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. Eles defenderam uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. A ditadura brasileira foi uma lástima, foi terrível, foi um período tenebroso da história do Brasil. Ela só não foi pior do que se a gente tivesse vivido uma ditadura comunista. E aí sim, meus amigos, ia ser um total desastre, né? Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os envolvidos são septuagenários. Lula, Dilma, Dirceu, Genuíno, Caetano, Gil, Chico Buarque, todos estão nos seus 70 anos. Eles usufruíram muito do poder, nunca sofreram, pô, Ziraldo, Jaguar, todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade e o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de uma narrativa. Lutamos contra a ditadura. Pô, você tem que parar. Isso é uma... Ó, cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você era a favor de Cuba, você é amigo do Fidelgar, você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidelgar? Não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são ladrões, fanáticos, imbecis, imunes a tentativa e erro. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, que foi motorista do Marighella, fala isso. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda socialista, etc., nós não considerávamos. A democracia como um sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meio as verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos. O Stalin e o Hitler disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata, na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado.